Olá, muito boa tarde, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o Brasil acordou hoje com protestos de caminhoneiros bloqueando estradas de pelo menos 11 estados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os bloqueios acontecem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará, além do Distrito Federal. Após o anúncio do resultado das eleições, vídeos começaram a circular na internet mostrando bloqueios em diversas estradas pelo país. Logo depois, a Polícia Rodoviária Federal confirmou o problema inicialmente em oito estados e no Distrito Federal. Caminhoneiros fizeram barreiras nas vias impedindo a circulação dos veículos. Em princípio, nenhuma associação ou entidade havia assumido a autoria da ação. Entre os manifestantes, a justificativa era a desconfiança com relação à apuração dos votos do segundo turno. A previsão é que o protesto durasse 72 horas. Ainda na madrugada de hoje, segunda-feira, a rodovia mais movimentada do país também foi alvo dos manifestantes. A rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, foi bloqueada nos dois sentidos. A interdição aconteceu no trecho de Barra Mansa, no interior do estado. Por causa do ato, longas filas de carros se formaram nos dois sentidos da rodovia. E as eleições deste ano registraram recorde histórico de governadores reeleitos. Mais da metade dos chefes do Executivo Estadual vão ser reconduzidos ao cargo no ano que vem. Em decisão histórica, 14 dos 27 governadores eleitos vão novamente ocupar os cargos no ano que vem. Desde 1990, o maior número alcançado foi de 12 reeleitos, em 1998 e 2006. Nas eleições deste ano, 10 dos 14 já venceram no primeiro turno. E neste 30 de outubro, renovaram o mandato em seus estados os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Espírito Santo, Renato Casagrande, da Paraíba, João Azevedo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e de Roraima, Marcos Rocha. Ainda entre os reeleitos estão governadores que, em 2018, estrearam encargos públicos, como o atual chefe do Executivo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e Romeu Zema, em Minas Gerais. Ambos venceram no último dia, 2 de outubro. Por outro lado, a eleição deste ano também colocou novatos no cargo mais alto da administração pública estadual. O ex-ministro da Infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, concorreu pela primeira vez e levou a melhor em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. A Bolsa de São Paulo teve uma manhã de alta nesta segunda-feira, em clima de volatilidade depois dos resultados das eleições. O Ibovespa, principal índice da maior Bolsa de Valores da América Latina, avançou pouco mais de 1% por volta das 11 horas da manhã no horário de Brasília, depois de abrir em baixa. Enquanto isso, o dólar caiu para R$ 5,22 a partir do fechamento de sexta-feira, que foi em torno de R$ 5,34. Analistas afirmaram que, ainda que as eleições tenham tido uma definição, as incertezas que viam perturbando os mercados nas últimas semanas ainda não foram dissipadas. E o desemprego entre pessoas com mais de 50 anos é menor que a média. A participação da população dessa faixa etária no mercado de trabalho vem aumentando. Das mais de 108 milhões de pessoas que compõem a força de trabalho no Brasil, cerca de 23 milhões e meio têm 50 anos ou mais. A participação dessa população vem crescendo meio ponto percentual a cada ano. A taxa de desemprego nessa faixa etária é inferior quando comparada à média geral. De acordo com o estudo Mercado de Trabalho 50+, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no segundo trimestre do ano, enquanto o desemprego era de 5,2% entre as pessoas com mais de 50 anos, a proporção para a população total era de 9,3%. O plano das empresas é unir as habilidades de tecnologia da informação da nova geração com a visão estratégica dos mais experientes. Entre a porcentagem empregada, a maior parte está atuando no setor privado, com carteira assinada ou em negócios próprios. As principais áreas de atuação dos trabalhadores com mais de 50 anos são comércio, educação, saúde e serviços sociais. O grupo ocupa cargos que exigem uma qualificação maior. Logo, o rendimento é 14% superior à média do país. E nos destaques internacionais, vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. Um grande ataque russo atingiu instalações de energia em várias regiões da Ucrânia nesta segunda-feira, deixando 80% dos usuários na capital Kiev sem água e centenas de cidades sem energia. A semana começa tensa na Ucrânia. Não discutimos isso esta manhã, mas estamos preocupados e cogitando uma oportunidade de nos mudarmos para o exterior. Um inverno frio se aproxima. Podemos não ter eletricidade nem aquecimento. Pode ser difícil lidar com essa situação, especialmente com uma criança pequena. Escutamos um assubio. Depois algo voou por cima da gente e ouvimos o barulho da explosão. De acordo com o exército ucraniano no Telegram, mais de 50 mísseis de cruzeiro foram lançados contra alvos em toda a Ucrânia na manhã desta segunda-feira. Moscou confirmou o ataque a instalações energéticas. As forças armadas russas continuaram os ataques com armas de alta precisão de longo alcance aéreas e marítimas contra os sistemas de comando militar e de energia da Ucrânia. Os objetivos dos ataques foram atingidos. Todos os alvos destinados foram atacados. O ataque desta segunda-feira ocorre após a Rússia deixar o acordo histórico que permitiu o envio de grãos através de um corredor de segurança marítimo. O acordo de julho para desbloquear as exportações de grãos firmado entre Rússia e Ucrânia, mediado pela Turquia e pela ONU, é fundamental para aliviar a crise alimentar mundial causada pelo conflito. No sábado, a Rússia anunciou que se retiraria do acordo após acusar Kiev de um ataque com drones à sua frota do Mar Negro, que a Ucrânia classificou como falso pretexto. E a China deu mais um passo em seu ambicioso programa espacial. O país lançou hoje o último módulo de sua estação espacial em construção. O equipamento enviado à órbita será um segundo laboratório que vai compor a Chiangong, ou Palácio Celestial, o nome da estação espacial chinesa. Acompanhe. O desejo da China de construir sua própria estação espacial foi alimentado em parte pela recusa dos Estados Unidos em aceitar chineses no programa da Estação Espacial Internacional, uma iniciativa conjunta entre os Estados Unidos, Rússia, Canadá, Europa e Japão. O módulo chamado Mengchang, que significa sonho dos céus, foi lançado por um foguete LM-5B da ilha tropical de Hainan. Um oficial da missão afirmou que o lançamento foi um sucesso absoluto. Mengchang é o terceiro e último elemento principal da estação espacial Chiangong, semelhante em tamanho à antiga estação russa soviética Mir. Ele deve permitir que a China mantenha uma presença humana de longo prazo no espaço. A montagem exigiu um total de 11 missões. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho